Música Nosso compromisso de elucidar Senhor, existe mundo que estão a dominar E querem terçoadinhos até abandonar Senhor, sem esperança a gente a crescer São tantos que precisam de Cristo e Deus Ao mundo vamos nós, seu reino de lugar Quem é que pode nos salvar, Jesus o reino Música 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 Música